Pessoal, eu vou falar sobre uma série de notícias aqui que indicam que vai haver uma última grande tentativa de derrubar Bolsonaro agora no início de julho. Essas notícias foram sugeridas por Minota Sem Pai, José Rocha, funcionário privado do Estadistão, e essa pauta custou 99 satoshis. Obrigado ao pessoal que sugeriu essas notícias, são várias notícias que a gente vai falar aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Pois bem, como vocês sabem, é uma coisa muito importante para a imprensa brasileira, para a esquerda brasileira, tentar derrubar Bolsonaro o mais rápido possível. Ele já tem tentado isso há bastante tempo e sem sucesso. O que eles estão percebendo neste momento é o seguinte, o melhor sucesso que eles conseguiram até aqui foi tentar jogar nas costas do Bolsonaro a culpa pelas mortes. Isso é algo altamente questionável, como vocês sabem. Eu não posso falar muito aqui no YouTube sobre o que eu acho dessas medidas da pandemia, sobre o que eu acho de tratamento precoce, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre essas coisas. Mas o fato é que ele tomou medidas que, na minha opinião, foram as medidas corretas. Bolsonaro acertou no combate à pandemia, ao passo que governadores e prefeitos erraram neste combate à pandemia. E, no final das contas, o que a imprensa está vendo, o que a esquerda está vendo, o que a oposição está vendo neste momento é a mesma coisa que eu já falei para vocês aqui. Acabando a pandemia, ou seja, o pessoal se vacinando, acabando a última onda que vai ter agora da pandemia, a tendência é a coisa melhorar para Bolsonaro. Porque tem dois motivos aí. Um ponto é, a população está com muito medo da doença ainda, tem muita gente com medo. E a população com medo fica muito mais suscetível a acreditar na narrativa da imprensa, na narrativa da oposição, de que Bolsonaro é o culpado por todas as mortes. A gente sabe que a doença matou em todo mundo. Países que adotaram todas as medidas que foram recomendadas pela esquerda, pela oposição, pela OMS, pela mídia aqui no Brasil, eles tiveram o mesmo número de mortes por milhão de habitantes, em alguns casos até mais número de mortes por milhão de habitantes do que aqui no Brasil. É só ver a Argentina. Então, no final das contas, não tem essa questão toda, é tudo muito dúbio, essa coisa na prática, na lógica, não faz sentido atribuir a Bolsonaro a culpa disso. Mas é evidente que, num momento de medo, as pessoas acabam enxergando este problema com uma maior gravidade. Como eu já falei pra vocês, eu não acho que Bolsonaro esteja mal na opinião popular. Ao contrário, eu já falei, eu acho que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganhava do Lula, mesmo hoje. Mas o pior pro pessoal da oposição é que eles percebem que, daqui pra frente, a tendência é melhorar pra Bolsonaro até a eleição. Então, eles estão vendo que agora eles têm uma última janela pra tentar jogar todas as cartas. Eles têm uma CPI com um relatório fajuto, mas que vocês sabem que vai culpar Bolsonaro por tudo. Eles têm 500 mil mortes, que eu não tenho dúvida, esse número ainda vai subir um pouco, a gente ainda vai ter uma terceira onda, ou quarta onda, ou chame como for, agora essa onda no inverno brasileiro. Mas não vai subir muito mais do que isso. E, finalmente, quando o pessoal tiver vacinado, e já tem muita gente vacinada no Brasil, o pessoal mais idoso, o pessoal de mais idade, que é também o pessoal mais suscetível a essa doença, já recebeu a vacina. Infelizmente, a maior parte deles recebeu a vacina da Coronavac, que tem uma eficácia baixa, mas, ainda assim, já garante um nível de proteção. Como eu falei pra vocês, mesmo quando a vacina não impede a pessoa de pegar a doença, ela evita que aquela doença seja muito grave naquela pessoa, o que já é uma ajuda. Então, a expectativa nossa é que, a partir daqui, você tenha cada vez menos mortes por essa doença. E a gente vai chegar muito em breve na situação que já está, Estados Unidos e outros países por aí, que você realmente, a doença acabou, passou. E o que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, inclusive, com muita força, é justamente isso. Depois que a doença deixou de ser aquele problema imediato, depois que as pessoas deixaram de ter medo da doença, elas começam a observar as coisas todas, todas as medidas que foram tomadas, com muito mais objetividade, com muito mais clareza. E isso vai gerar muitas críticas para algumas dessas medidas. É uma coisa que, neste momento, a gente não pode falar ainda, ainda é um tabu, ainda é fake news, ainda perde-se canal se falar o que eu imagino disso daí. Mas eu tenho certeza que, mais algum tempo, a gente vai começar a ver notícias mais claras sobre essas medidas contra a pandemia. Então, por tudo isso, pelo fim do medo, é provável melhora da economia, embora seja uma melhora na economia questionável, porque vai ser a base de estímulo, de auxílio emergencial e o que for, mas ainda assim é bem provável que exista uma melhora na economia nos próximos meses. E a oposição sabe que, desse jeito, Bolsonaro chega muito forte na eleição e ganha. Então, veja, impeachment é um jogo que nem sempre o pessoal gosta de jogar. Pode dar a impressão para todo mundo que o pessoal adora fazer impeachment, o PT pede impeachment de todo mundo. Mas entenda, eles pedem impeachment mais como uma forma de pedir, não que eles queiram realmente derrubar as pessoas. Lembra, o primeiro impeachment que teve no Brasil, que foi no Collor, na verdade acabou prejudicando o PT muita coisa. O Collor vinha muito fraco, o Collor certamente perderia a eleição seguinte, quem ele indicasse ia perder e o PT tinha a grande vantagem de ser o anti-Collor. Se o PT não tivesse feito o impeachment do Collor, é possível que ele tivesse ganho a eleição, já a eleição seguinte a do Collor. Porém, o PT fez o impeachment e aí assumiu o Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso de ministro da economia, e aí conseguiu reverter a coisa toda, fizeram o plano real e coisa e tal. Então, embora o PT adore pedir impeachment, na prática, eles não querem tanto impeachment a maior parte das vezes, porque eles sabem que esse troço pode ser prejudicial. Repara, de novo, o impeachment da Dilma. Quem foi que pediu o impeachment da Dilma, em último caso, foi o PMDB. O PMDB que queria, com o Temer, roubar o governo do PT, em última análise, foi isso. E aconteceu que o Temer, no final das contas, não teve chance nenhuma na eleição, nem concorreu à reeleição. O candidato dele, que foi o Meirelles, teve traço, no final das contas, teve insignificante número de votos. Então, ou seja, esse jogo do impeachment é um jogo que o pessoal adora pedir impeachment para enfraquecer o político, mas na prática não quer mesmo impeachment na prática. O problema todo do pessoal é que eles estão vendo justamente que agora, ou eles fazem o impeachment do Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai chegar muito forte em 2022 e não vai ter para ninguém. E daí, eles já estão tentando fazer isso de que forma? Estão querendo amarrar isso com o Lira. Por quê? Porque tirar o Bolsonaro para entrar o Mourão é muito pouco provável que isso funcione. Agora, tem o terceiro na linha de sucessão, que seria o Arthur Lira. O Arthur Lira, como eu falei para vocês, ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro, ele evitou que o impeachment acontecesse no início desse ano. Como eu falei para vocês, a esquerda estava querendo fazer isso no início do ano. Eles já tinham essa ideia de que, à medida que a pandemia vai passando, o melhor argumento que eles têm vai se esvaindo, vai acabando. Então, eles queriam já fazer o impeachment mais cedo, mas com a questão da eleição do Lira na Câmara, isso não rolou. Eu ainda acho que o Lira não vai fazer o impeachment agora. Agora, certamente, eles vão pressionar ele para fazer isso. E justamente oferecendo a ele a possibilidade dele ser o presidente da República. Ou seja, o impeachment que envolva também o Mourão. Tirando os dois, aí entraria o terceiro da linha de sucessão, que é o Arthur Lira. Como a gente já está no terceiro ano do mandato, ele assumiria até o final do mandato e teria a eleição no que vem normalmente. É isso que eles querem vender para o pessoal. Por que eles querem isso? Como eu falei, impeachment não é algo bom para esse pessoal. Normalmente, o PT pede impeachment, mas na verdade não quer de verdade impeachment, não. Quer só ficar cozinhando o presidente para perder popularidade. O que eles estão vendo aqui é justamente isso. Se eles não fizerem um impeachment de verdade, Bolsonaro vai chegar muito forte em 2022 e não vai ter para ninguém. E, além disso, a imprensa não aguenta mais. A imprensa, a mídia tradicional socialista, tem feito todo esse esforço aí, né? A gente está vendo aqui como... Aliás, muito curioso, né? Chegou em 500 mil mortes exatamente no dia da manifestação. Que coisa curiosa, né? Como é que conseguiram encaixar direitinho o número de mortes? É quase como se estivessem manipulando o número, né? Não dá essa impressão? Enfim. O fato é que chegaram no mesmo número de mortes e coisa e tal, fizeram estardalhaço. O Jornal Nacional fez várias horas de... Vários minutos mostrando manifestações ao longo do dia. Já estão falando... Vão fazer um processo de impeachment novo para o Bolsonaro, como se fizesse alguma diferença. Já tem 500 lá e coisa e tal. Certamente o mais forte seria com a base da CPI da Covid, ter o relatório, fazer a recomendação nesse sentido. Provavelmente o Renan vai fazer alguma coisa nesse sentido. E o que eu acredito é isso. Eles vão tentar juntar essas pontas todas soltas para fazer uma última tentativa agora. Porque se não fizerem agora, à medida que a doença for melhorando, eles sabem que a situação piora para eles. Não só Bolsonaro tende a ganhar novamente popularidade, como eles ficam sem esse argumento, que até aqui era o argumento principal. Ainda mais se a economia reagir realmente e começar a crescer e você tiver uma melhora no ambiente econômico, aí acabou. Não tem para ninguém. Não tem chance nenhuma. No mínimo, o que eles vão tentar fazer, se não conseguirem o impeachment, é tentar conseguir a inelegibilidade do Bolsonaro. De alguma forma, colocar ele como inelegível, de forma que ele não possa participar das eleições ano que vem. E nesse aspecto todo, nessa última cartada que eles estão dando aqui para tentar atingir o Bolsonaro, um ponto que está passando meio desapercebido é esse papo aqui do Marco Aurélio, que decidiu adiar a aposentadoria dele, segundo ele, para ajudar nos processos. Bom, a gente sabe que existe uma prática no STF, não é por lei, por lei, o ministro tem que se aposentar quando faz 75 anos. Isso seria no dia 12 de julho, então, meados do mês que vem, dia 12 de julho. Mas, tipicamente, os ministros saem uma semana antes disso, eles pedem para sair uma semana antes, apenas para ter uma semanazinha de folga ali, entre a data limite e coisa e tal, e para demonstrar que não tem apego ao poder, que não tem apego à cadeira que estão ali. Então, eles tipicamente não são aposentados, eles abdicam uma semana antes, eles renunciam uma semana antes. Isso é o costume do STF. Lógico, não é lei, não é obrigatório ele fazer isso, ele pode ficar mais uma semana. Então, tipicamente, ele sairia no dia 5 de julho, que seria uma semana antes do prazo, e, no entanto, ele adiou uma semana a saída dele. E aí você pode falar, poxa, mas uma semana? O que ele pode fazer em uma semana, não é mesmo? Muito pouca coisa, né? Pois bem, mas ele pode fazer algumas coisas bastante controversas, principalmente você considerando que ele vai se aposentar em seguida. Ele pode, por exemplo, dar uma liminar, obrigando o presidente da Câmara a botar o impeachment em votação, ele pode abrir um processo criminal contra Bolsonaro, o que também forçaria uma votação na Câmara para a investigação do presidente da República, esse tipo de coisa, ele pode fazer um monte de coisa. Então, uma semaninha pode ser uma coisa muito importante para esse pessoal. Como eu falei, essa coisa não é uma coisa que vai se resolver amanhã, isso daí tem que ser costurado, eles têm que convencer o Lira a entrar nesse negócio, isso é coisa realmente para o início do mês que vem, mas vai ser a última cartada que eles vão dar agora no Bolsonaro, vai ser tentar extrair o máximo disso daí para fazer essa jogada. A população em geral não comprou esse negócio, as manifestações foram menores dessa vez do que foram no dia 29 de maio, então, assim, realmente não teve, e foram manifestações exclusivamente do PT e da esquerda, não teve grande participação popular em geral, então, no final das contas, a população não tem nada com isso. Mas é aquele negócio, eles não precisam que a população venha, eles precisam só convencer os políticos de que eles têm uma saída do outro lado, que eles conseguem sair com isso, e com o auxílio do STF isso pode ser uma coisa bastante interessante. Vamos ver como é que essa coisa caminha entre agora e o início de julho, sinceramente, não dá para saber o que vai ser, o que não vai ser, mas eu tenho certeza disso, esse pessoal está jogando uma última cartada da doença. Eles sabem, é lógico, vão continuar tentando forçar número, vão continuar chamando ele de genocida até a próxima eleição, não tenha dúvida disso, mas é o que eu estou falando para vocês, esse discurso vai cada vez mais não encontrar eco na população, porque a população hoje, algumas pessoas só compram esse discurso porque estão com medo, no momento que isso passar, a coisa muda de figura. Então é isso aí, galera. Vamos esperar, vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.